Item 4. Processo 48.500.2697, 2018-86. Trata-se do reajuste de tarifário anual de 2018 do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, o DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018 o relator é o diretor Rodrigo Limpe Nascimento. O DEMEI é concessionária de serviço público de distribuição de energia e atende cerca de 32,7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 64,5 milhões. Em 21 de julho de 2017, foi publicada a Resolução Homologatória 2272, onde as tarifas do DEMEI foram, em média, reajustadas em 20,89%, representando o efeito de tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora. Em 11 de julho de 2018, a SGT, por meio da nota técnica 158-2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018 do DEMEI. Em 11 de julho de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores do DEMEI, as planilhas finais de cálculo do reajuste, conforme dispõe a Resolução 652-2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual do DEMEI conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,47%, sendo de 13,43% para os de alta tensão e de 12,25% em média para os de baixa tensão. O efeito médio de 12,47% decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 7,97%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de 2,81%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário de 2017, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação de 1,69%. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. E a tabela 2 apresenta também os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. Como se observa nas tabelas, os custos da parcela A representam 75,28% dos custos da concessionária, representando 7,8% da composição do índice de reajuste tarifário. A seguir, os principais componentes da parcela A. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 2,28%. Destaca-se o aumento no orçamento da CDE decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme resolução 2358 de 2017, que contribuiu para um efeito médio de 1,44%. Por sua vez, houve uma variação negativa com os custos de transmissão, correspondendo a um efeito médio de menos 0,74%. Ressalta-se a recente publicação das resoluções homologatórias 2408 e 2409, as quais aprovaram, respectivamente, as receitas anuais permitidas, as RAPs, das concessionárias de transmissão e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2018-19. Já o custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 5,53%. Destaca-se aqui o aumento da tarifa de energia da supridora, RGE, em 12,16%, conforme resolução 2401. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 24,72% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 0,89% do total de efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A tabela abaixo apresenta os parâmetros utilizados para o referido cálculo no atual reajuste. Para melhor ilustrar os gráficos 2 e 3 a seguir, apresenta a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos, no pagamento da geração, da transmissão e da distribuição e dos encargos setoriais e tributos. Aqui temos os dois gráficos, em que o custo de energia representa 50,2%, um pouco acima da concessionária que aprovamos anteriormente. E no gráfico 3, os mesmos valores, só que incluindo, no caso, os tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados nesse próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto positivo de 4,50%, e o ajuste da PCH Passo de Ajuricaba, com impacto negativo de 4,06% negativo. A usina de Passo de Ajuricaba assinou a prorrogação do contrato de concessão em 2012. A partir de então, a PCH deixou de ser considerada como geração própria do DMEI. Ocorre que o processo de desverticalização da empresa terminou apenas em fevereiro de 2016, quando a usina passou a ser contabilizada pela CCE. Logo, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2016, por não estar modelada na CCE, a medição desta usina não foi somada à energia faturada do DMEI, por meio da RGE, e com isso, no cálculo da CVA, faltou a parte da energia da usina Passo de Ajuricaba. Como consequência, esta usina foi desconsiderada nas CVA do DMEI, até que a situação da usina fosse regularizada. Assim, para corrigir este ponto, as CVA do período em questão foram recalculadas para considerar a energia e o preço definido para a RAG da usina Passo de Ajuricaba, o que totalizou R$ 9.771.477,93. No processo de revisão tarifária de 2017, foi considerado um quarto do passivo. Neste processo, está sendo considerado mais um quarto, corrigido pela taxa Selic. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque, conforme nota técnica da SGT, é a evolução da tarifa B1, que é a tarifa dos consumidores residenciais nos últimos 10 anos. Essa variação foi de 53,67%, enquanto que as variações de GPM e IPCA foram respectivamente de 70,39% e 70,63%. Portanto, é mais uma concessionária em que temos um significativo reajuste neste ano, mas mesmo assim abaixo dos índices de inflação nos últimos 10 anos. Por fim, quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, que é o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE ao DEMEI, em relação às competências entre julho de 2018 e junho de 2019, o valor é de R$ 2.910.091. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre julho de 2017 e junho de 2018. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.002697.2018-86, voto pela emissão da resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do DEMEI, o Departamento Municipal de Energia de Juiz, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,47%, sendo 13,43% para os consumidores em alta tensão e 12,25% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários do DEMEI. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como o DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE ao DEMEI, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela emissão da resolução homologatória que homologa o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do DEMEI e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,47%, sendo 13,43% para os consumidores em alta tensão e 12,25% para os consumidores em baixa tensão. Além disso, fixa as tarifas de uso e sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários do DEMEI, estabelece o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologa o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE ao DEMEI, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária.